Parabéns, carinha! Parabéns, o Benito de Castro! 200 e 100, o contrário para a série de ano de 2025! Esse é o Benito de Castro, o Benito de Castro, o Benito de Castro, o Benito de Castro, o Benito de Castro. Parabéns, o Benito de Castro! Vamos aplaudir, esse é o Benito de Castro! Parabéns, o Benito de Castro! O que é isso? Rapaz, é um prazer ter com as meninas aqui, depois desse título é inesquecível, então vocês voltaram pra lá, então obrigado. É um momento muito especial pra gente estar aqui no Esquadrão Zoli, poder dar uma volta olímpica no campo e tá sendo muito especial e muito gratificante. É muito incrível que eu tô vivendo hoje, como atleta e como torcedora do Bahia, eu acho que não existe palavra pra eu expressar tudo que eu tô vivendo e estar aqui é a realização de um sonho. E conquistar isso aqui foi muito suor de todas nós, da equipe toda, do estado, e essa alegria não tem o que falar. Cara, é muito especial estar aqui, ter esse contato com a torcida, poder fazer uma volta olímpica no estádio tão incrível, tão marcante quanto a Putinova. é, foi e vai ser pro Bahia. Espero que seja a primeira volta olímpica que a gente faça e que venham muitas voltas olímpicas, tanto do feminino quanto do masculino. Porque o Bahia é grande, Bahia é o mundo. É o Esquadrão, né? Não tem jeito. Esquece! Bora Bahia! Bora Bahia! Não tem jeito. Não tem jeito. Bemulhe. C trotzdem. É, caro, caro, caro! É, cara Ok? A gente e aí, quem sente ferramenta? Um lugar sem moving aqui? hem, né? Música Obrigado.